A CIDADE NO BRASIL Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Santos e Cruzeiro. Começa o jogo. Lucas Lima. Corrêa. Meteu a bola para o cara correr. Subiu alto demais. Santos abre o placar. Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Fez o passe por entre os zagueiros. Rafinha. Quanta habilidade. Que lindo lance. Mike. Manuel. Ariel Cabral. Thiago Neves. Tem que abrir a jogada na esquerda. Foi bem no lance e fez o corte. Corrêa. Meteu pelo alto só para confundir a zaga. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão. Meu Deus. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Thiago Neves. Recebe um bom passe por trás da defesa. Olha a chance aí. Rafinha. Mandou de longe para a área. Que bola metida na ponta, hein? Mandou a bomba. Meteu uma linda bola. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Dedé. Dedé. Corrêa. Está com o adversário marcando forte. Bem pertinho. Um passe rasteirinho. Beleza. Olha que cruzamento está sendo feito. Tenta novamente. Coidece, hein? Para acordar para o jogo, para a vida, né? Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Final do primeiro tempo. Não é fácil jogar assim, com essa qualidade. Difícil é manter esse pico para o segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Corrêa. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Não tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Mandou a bomba dali mesmo. Errou ali na saída de bola. Acabaram dando sorte. Que categoria no passe. Alisson. Não sei não. Estou achando que esse passe aí está cumprido demais, hein? E agora, grande chance para ele. Acertou na trave. Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. Lucas Lima vai tentar uma jogada curta por ali. Lucas Lima cruza. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Rafinha. Está certo. Está saindo pelo chão, dificulta a defesa. O goleirão vai garantindo o resultado. Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Lucas Lima bateu muito curto no escandeio. A chance é toda dele. Fez tudo certinho. Só faltou um gol. O cruzeiro está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é o jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo fã. Lucas Lima está sofrendo uma orcação implacável. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Olha aí. Uma grande chance agora. Está claro que não está funcionando. Perderam outro gol. Igualzinho ao outro. Está pressionando. Está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo. Está maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe. Mas parece que esse time não está querendo aprender. Era feio agora. Já fez gol, né? Mas agora não conseguiu. Ele errou dessa vez. Mas vale a pena ver no encanto. É, ele não caiu no drible, não. William José. Fez o passe por entre os zagueiros. Cruzamento para a área. Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. Se afobou. Não era essa jogada. Ariel Cabral. Bateu para frente. Tem que abrir a jogada na esquerda. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Tiago Neves. Lá vem a bola. Ganhou por cima. De cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. De cabeça. Boa aí. Inteligente a jogada do garoto Ele tem uma ótima oportunidade Dá pra bater Mike Terrascaeta Essa bola aí, rapaz Foi lá pra frente Pra mim foi falta O juiz também achou, está marcada Aí está o cartão amarelo E foi merecido O jogador está caído e gera uma preocupação geral Dentro do campo Lucas Lima Subiu alto e tocou de cabeça Gol Eles querem acabar com o jogo logo Enchiou a cabeça na bola Um belo gol Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve pra marcar o jogo O juiz encerra o jogo Não importa se jogaram mal ou não O que interessa são os três pontos Algum comentário sobre a partida de hoje? Aquele gol caiu do céu pra equipe Fez o primeiro de quando precisou fazer absolutamente mais nada E já está bom Ganhou Pode e deve jogar mais que isso O time tanto O time Ou 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 Ou